oi tudo bem, meu irmão? o que? não, não faça isso não, irmão pera aí, não comete essa beceira não, eu tô chegando aí agora, irmão calma, pera aí, estou chegando aí não comete isso não, pera aí quando você pensa que estás perdido e não tem mais solução sempre existe uma saída e vem a direção quando você pensa que acabou não dá pra continuar sempre existe uma direção que te dá força para caminhar se você está passando por um vale lembre que contigo Jesus Cristo está está se você está passando por provas e batalha Jesus Cristo está na frente pra te ajudar irmão não faça essa loucura não faça isso não a minha vida não tem mais solução está sem direção irmão Jesus é o caminho, a verdade é a vida a direção é Ele vem comigo, não faça isso não faça isso vem vem não desanime não desanime não desanime vai em frente, irmão não desanime não desanime porque Jesus está na sua direção não desanime não desanime não desanime e não pode parar o que você está passando agora meu irmão tá na frente Deus vai te exaltar você passa pela prova Ele está contigo Se você passa pelo vá de guarda do perigo Ele manda seus anjos pra te ajudar Todas as embaraçadas ele vai contar Autoridade do Senhor na sua frente está Por isso é que eu digo Ô irmão, não vem desanimar, vem desanimar Deus está contigo pra te ajudar Aí nessa batalha não pode parar Porque lá na frente Jesus Cristo está Segurado em suas mãos pra te ajudar Vai te ajudar, vai te ajudar Jesus Cristo está na frente e não pode parar Vai te ajudar, vai te ajudar Segurado em suas mãos e não pode parar Vai te ajudar, vai te ajudar Jesus Cristo está na frente e não pode parar Vai te ajudar, vai te ajudar Segura em suas mãos e não pode parar Parar